Amados amores, amores amados, tudo bem? Bom, estou aqui porque, depois das minhas previsões da semana, no domingo, muita gente me escreveu tensa, nervosa, com o que vem por aí no dia 30 de agosto, porque é um dia que a gente tem duas influências importantes no céu. Por um lado, temos Vênus e Plutão, que estão fazendo oposição, a 22 graus de Capricórnio e, por outro lado, temos Mercúrio e Netuno, que estão fazendo oposição a 19 graus de Peixes. Mercúrio em Virgem, Netuno em Peixes, Vênus em Câncer, Plutão em Capricórnio. O que que isto significa para a sua vida? Amores, falei da resolução de relacionamentos ou situações envolvendo finanças, autoestima, valores, né? Culminação, Vênus e Plutão falam de culminação. E Plutão falam de uma transformação, gente, né? Plutão, ele agudiza as coisas e ele leva a mudanças, não é isso? A gente já sabe dessa parte. Bom, do que que a gente está falando aqui com Vênus e Plutão? Plutão, especialmente envolvido com Vênus, é sempre na base do tudo ou nada, né? Ou vai ou racha. Seja que estejamos falando de dinheiro, de relacionamentos ou de autoestima, né? Ou a gente ama, ou a gente odeia, ou a gente quer, ou a gente não quer ver nem pintado de ouro na nossa frente. Existe uma busca e um desejo por possuir o outro. Por controlar o outro. Por nos fundirmos com o outro, né? E aí, a gente, geralmente, a gente atinge esses extremos de sentimentos, porque o que está por trás daquilo ali é uma profunda insegurança. Um medo muito grande de perder aquilo que está em jogo. Seja a pessoa, seja a situação, seja o que for. Vênus no signo de câncer, o que que ela quer? Ela quer carinho, ela quer conforto, ela quer proteção, ela quer amor, ela quer se sentir segura, né? Naquela situação. E a gente precisa lembrar que dentro da dinâmica câncer-capricórnio, a gente tem duas coisas jogando aqui. Por um lado, né? A questão do privado versus o social. E por outro lado, a gente tem a questão, né? Da criança, câncer versus o adulto maduro-capricórnio, né? Estamos falando de uma oposição. Então, eu acho assim, o que quer que jogue pra você ali naquele domingo, ele pode, ele vai iluminar duas áreas da sua vida que provavelmente, com certeza, são opostas. Tem necessidades e demandas opostas, né? Mas eu acho também que vai rolar ali uma questão de poder. Óbvio, Plutão está envolvido, né? Pô, Márcia, só falta me falar que se eu olhar pro céu, eu vou ver estela. Sim, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, por que questão de poder? Eu me sinto inseguro e necessito que eu preciso controlar uma situação. Se eu não puder controlar essa situação, eu prefiro nem tê-la do que tê-la e me sentir inseguro. Manifestações possíveis. É uma atração que você não consegue resistir. Aquela coisa bem tóxica, Vênus, Plutão, tá? Há uma fixação em algo que representa a fonte última daquilo que você quer pra você. Seja valor, seja dinheiro, seja um relacionamento, seja o que for. Seja amor, seja o que for. Na verdade, o que a gente tá vivendo nessa situação não tem a ver com o outro. Tem a ver com a gente que tá sendo projetado naquela situação porque é algo que a gente precisa trabalhar na gente. Tá? O que a gente precisa ter em mente pra lidar bem com esta oposição? Primeiro lugar, é uma oposição, o objetivo é sempre encontrar o equilíbrio, mas no geral, no dia a dia, o que acontece com as oposições é que geralmente eu incorporo um lado da oposição e o outro lado é incorporado pelo outro. Escolha. Você quer ser o carente ou quem está no poder e no controle. Agora, escolher estar no poder e no controle não significa exercer esse poder e controle sobre o outro. Significa exercer sobre você mesmo, tá? A gente não tem poder sobre o outro, isso é uma ilusão e ninguém pode tirar o poder da gente, só a gente pode renunciar a ele. Pensar que temos que entrar numa situação pra disputar, lutar, brigar pelo nosso poder é uma mentira que a gente se conta, é uma ilusão. Ninguém pode tirar o nosso poder da gente, tá? Então, assim, atenção com relacionamentos, com características de manipulação, muita carência, um posicionamento meio vitimado, meio eu preciso de você pra viver. Porque isso daí pode ser um jogo de manipulação aonde eu tô tentando controlar você, te gerando culpa. Cuidado com essas coisas, tá? Esse cenário, Vênus-Plutão, ele começou lá em 13 de dezembro, tá? Olha pra trás, foi quando Plutão e Vênus fizeram conjunção a 21 graus de Capricórnio, tá? Ali, acho que teve início alguma questão muito intensa a respeito de, em relação ao tema vênusiano, dinheiro, valores, autoestima, relacionamentos, né? E acho que a gente foi levado a explorar esse assunto mais e agora a gente tá chegando a uma conclusão, a uma culminação que vai revelar qual é a verdade, o que que tá por trás disso, o que que é, o que que não é e onde é que tá cada coisa. Por outro lado, a gente tem uma outra oposição nesse dia que é Mercúrio-Netuno, né? Lembrando que Netuno confunde tudo que ele toca, ele tá tocando Mercúrio, que está domiciliado em seu signo virgem, Netuno também tá domiciliado em seu signo peixes. A gente tá falando aqui, gente, de possibilidade de mal-entendido, possibilidade de ilusão, possibilidade de desilusão. A gente tá falando, como é que rola a possibilidade do mal-entendido? Eu assumo que o que você fez quer dizer algo que, na verdade, você não falou, mas eu estou assumindo e não fui lá te perguntar se é aquilo ou não. Não. Outra possibilidade de mal-entendido é eu projeto em você paranoias, medos que são meus, né? Mal-intenções que são minhas. Uma outra possibilidade pra essa manifestação, né? Como o que é dito, o que é comunicado é vago, eu não tenho absolutamente nenhuma conclusão a respeito da situação. E aí, amor, eu preencho as lacunas da história com aquilo que eu acho que é. E não te consulto, né? Mas você tá na história e eu tô te envolvendo e eu tô atribuindo a você coisas que não são suas, que não tem nada a ver contigo. Tá? Então, assim, no fundo, no fundo, o que tá em jogo é que tem algumas questões, alguns fatos que estão se dissolvendo que vai dar lugar a verdades que, de repente, sabe, não estavam tão claras, né? Eu acho que algumas coisas aí que a gente, de repente, tinha como solução ou ideias de perfeição que a gente tinha não vão bancar o choque de realidade. Netuno chega e vai dissolvendo e aí você tem que abrir mão daquilo que você pensava que você sabia. Você tem que renunciar àquele suposto conhecimento que você achou que você tinha, né? E você pode sofrer algumas desilusões. Algumas das suas ilusões, algumas expectativas que você tinha, de repente, vão ser estouradas, né? Pelo contato com a realidade. Não vai sustentar. E aí, amor, você vai se decepcionar, né? Mas é importante você não focar na decepção e focar no que vai ficar uma vez que aquilo tenha sido esclarecido, né? Então, pelo menos, a verdade está vindo à tona. O foco tem que ser no que está sendo mostrado, não na dor do que está sendo tirado, né? Então, assim, é muito importante que se a gente achar que o outro quis dizer alguma coisa, especialmente num dia com o Vênus Plutão no céu, né? Ah, não. Eu fulano agiu de maneira XYZ. Com isso, ele está querendo, ele está dizendo que ele não me quer mais, ele está me rejeitando. Logo, eu me distancio e vou cortar pra não receber a rejeição, né? E me protejo disso e saio da situação. Para tudo. Nada disso. Você está saindo de uma situação que você está assumindo que quer dizer algo que a pessoa nunca disse pra você e está cortando uma situação que, de repente, não precisava ser cortada por medo de rejeição. Fulano, estou achando que o que você está fazendo quer dizer isso. É isso que você quer dizer? É realmente essa a mensagem? É disso que se trata? Né? Estou te achando frio. Estou te achando distante. Estou achando você meio, vamos dizer, misterioso. Estou me dando margem a criar caraminholas na minha cabeça. Me ajuda aqui, ó. É isso? Não é isso? Como é que é? Me ajuda aqui porque eu estou a ponto de criar 597 histórias pra justificar a sua atitude. Me conta aí o que está em jogo aqui. Mercúrio Netuno está se referindo a algo que começou ali ao redor de 3 de junho, gente. Naquele momento, Mercúrio e Netuno fizeram uma conjunção a 19 graus de peixes. E ali havia uma promessa, um sonho, uma visão que, de repente, transcendia toda a possibilidade que a gente tinha como plausível pra aquele momento. E agora você vai ter a realidade dessa situação. Era realmente possível? Não era? Quanto daquilo que se ensaiou ali em 3 de abril se sustenta daqui pra frente? Acho que o dia pode trazer alguns resultados, algumas respostas que podem não ser agradáveis nem fáceis, mas que vão iluminar questões pra vocês. Vai te tirar do escuro. Vai revelar coisas que, de repente, você não tinha em conta. E acho que aí o importante é que você, se você tiver que tomar alguma decisão com Vênus Plutão, que essas decisões não sejam tomadas com base em achismo, nem por medo a perda ou rejeição, né? Se você vai tomar uma decisão com base em Vênus Plutão, se você vai tomar uma decisão Vênus Plutão, que não seja com base nos achismos de Mercúrio e Netuno, que seja com base numa conversa, que seja com base em palavras ditas, não no que eu tô lendo nas entrelinhas, porque a tua leitura das entrelinhas tá falha. Não confie nisso, tá? Eu acho que aqui a gente vai lidar com situações que estão, sim, além do nosso controle, são oposições. Provavelmente situações que vão se ensaiar em relacionamentos, porque, de novo, oposição, não sou eu e o outro, mas lembra que você é responsável por aquilo que você quer, por aquilo que você não quer, por aquilo que você pensa e por aquilo que você decide. E, no final das contas, o teu controle é único e exclusivamente sobre você, mais ninguém. Tá bom, amores? Chega de desespero, pé no chão, usa essa informação pra construir a realidade que você tá buscando. Tá bom? Beijo!